Soberano e Eterno Deus, graças nós te damos essa manhã de sábado, porque o Senhor se lembra de nós. E quando eu digo se lembra, não é porque o Senhor esqueceu de memória, mas porque tem momentos que nós precisamos esperar. Mas essa manhã é o tempo que o Senhor olhou para nós e o Senhor começa a liberar sobre nós o cumprimento das Tuas promessas de uma forma sobrenatural. O Senhor nos abraça, nos sustenta, nos protege, nos alinha com a Tua presença e tudo o que nós precisamos é alcançado através da nossa obediência, Senhor, e lealdade a Ti. Cuida de nós esse dia, livra-nos do mal, esconda-nos à sombra das Tuas asas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor nos abraça, nos abraça, nos abraça, nos abraça.